Música Eu acho a feira muito importante, até inclusive se eu morasse aqui em São Paulo, eu vim aos três dias, porque eu acho muito pouco tempo as horas que a gente fica, né? Eu queria ficar todo dia, eu acho isso aqui fantástico, eu acho maravilhoso. Estar dentro da feira do empreendedor traz para mim as soluções que eu preciso, porque tem vários outros empreendedores aqui. Traz soluções para o meu negócio online, que é meu e-commerce, os marketplace, e o Sebrae consegue juntar todo mundo para você sair daqui já pronto. Para nós, pequenos empreendedores, essa feira é um divisor de águas, na qual você pode fazer muito network, mostrar o seu produto, conhecer uma outra vertente, coisas que nós não conhecemos, adquirir sabedoria e condições para que o seu negócio possa crescer. E eu tenho certeza que a partir dessa feira, a da Negra não será a mesma. Por trabalhar na área da informática, a parte de tecnologia me chamou muita atenção, mas a gente está procurando uma coisa diferente, então eu já caí para outros lados, mas sem esquecer sempre da tecnologia. Então a gente está tentando agregar uma coisa à outra. Eu vim aqui na feira buscar inovação, ver o que está tendo de novidade aqui na capital, né? E eu encontrei o que eu buscava, né? Fiz os meus conteúdos no podcast, contei um pouco da minha história ali em alguns instantes do Sebrae. Aqui na Feira do Empreendedor 2024, vão encontrar inúmeras oportunidades de negócios, fazer parcerias, aumentar a sua rede de contato e com toda certeza encontrar novos parceiros de negócio para melhorar o seu faturamento, a sua competitividade. Aê! Aê! Legenda por Sônia Ruberti